Estamos na videoaula 555, base com nervuras e canal T, Fusion 360. Aqui está a nossa base com as nervuras e o canal T, furações e também aqui um ressalto como se fosse uma chaveta. E aqui estão as medidas em 2D. Mais uma peça para treinarmos aqui no Fusion 360. Vamos aqui em novo projeto ou new design. Ativar a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch. Vou selecionar esse plano, YZ. Vou fazer um retângulo por um ponto central. Essa altura é 30, por 240. Eu vou fazer um perfil só. Vou fazer esse perfil. Outro retângulo por um ponto central. Vou fazer isso. Essa medida é 50. Essa medida é 20. Alinhamento deste ponto com este. Colinear esta linha com esta. Outro retângulo. Agora vou fazer um retângulo normal por dois pontos. Colinear esta linha com esta. Esta medida é 120. Deste ponto para cá, 60. É um pouco trabalhoso que eu estou fazendo um esboço só. Tem pessoas que gostam de trabalhar assim. E aqui é 90. Vamos fazer agora um perfil assim. O rasgo T. Deste ponto até aqui, 42.5. Daqui aqui, 85. Esta altura é 30. Deste ponto central para cá, é 25. Daqui para cá, 50. E esta medida aqui vai ser 30 também. Vamos alinhar aqui. Quero que este ponto, no mesmo alinhamento que este. Vamos pegar o contrário. Daqui para cá, é mais fácil. E esta altura. É 70. Está um pouco de trabalho. Mas tem pessoas que gostam de fazer um perfil assim. Concluir esboço. Vamos girar aqui. Extrusão. Agora selecione todos os perfis. Menos. 130. E vamos dar OK. Nesta face, botão direito. Criar esboço. Vou fazer dois círculos, como se fosse a saída de ferramenta. De 5. Outro círculo. De 5. Concluir esboço. Extrusão. Selecionei este perfil. E este. Menos 130. Ok. Vamos aqui em chanfa. Vou girar esta aresta e esta. Dois lados iguais de 2. E deu OK. 2 por 45 graus. Arredondamento. Nessas duas arestas de 10. 10 milímetros. 5 milímetros. Arredondamento. Selecione as arestas. Gire 15 milímetros Ok Nesta face, botão direito Criar esboço Vou fazer um círculo Vou dar um ESC Vamos projetar, mais fácil Vou projetar Essas linhas Na realidade Os arcos Agora, projetei o centro Aí fica mais fácil 30 Padrão retangular Selecione aqui Eu quero 2 em 100 Para baixo, segurando Com o botão esquerdo do mouse Pressionado E também 2 em menos 210 É muito bacana também Esse comando Encerrar Encerrar Extrusão 5 Arredondamento Selecione aqui Selecione Selecione estas arestas E digite 3 Ok Vamos agora No comando Furo Selecione aqui E selecione a aresta Centralizou É porque era um diâmetro De 18 É só puxar Com o botão esquerdo Pressionado Com uma altura Que fique passante O furo Vamos dar ok Novamente Padrão retangular Selecione Operações Selecione o furo Selecione eixos Posso até selecionar Esse eixo aqui Eu quero 2 furos Em 100 2 furos E menos 210 É só vir caminhando Até chegar a 210 Caminhando Que eu falo Com o mouse E assim Ficará a nossa caixa Ok Arredondamento Vamos colocar 5 aqui Vamos nesse plano Eu não criei um plano central Sem problema Vamos aqui Plano com deslocamento Ou plano médio Se quiserem Plano médio Vai ser até melhor Selecione aqui E também esta face E dê ok Criamos um plano central Neste plano Neste plano Botão direito Criar esboço Estilo visual Estrutura de arame Vou fazer uma linha Vou fazer uma linha Deste ponto Até este ponto Esta medida Esta medida Daqui para cá Vou colocar 10 Projetar Digite a letra P Ou em criar Projetar Vou projetar Esta linha E vou dar ok Vamos em coincidente Vou pegar este ponto Alinhar aqui Um ângulo De 30 graus Vamos dar um S Para a esquerda Eu vou projetar Esta linha Eu vou deixar assim Vamos ver se a nervura Vou encerrar Estilo visual Sombreado Vamos agora em criar Nervura Selecione aqui 15 Ok Ele aceitou Ótimo Não precisou encostar Arredondamento Vou colocar 5 Ok Em criar Em criar Deixa eu ativar os planos Em criar Vamos em espelhar Selecione operações Selecione a nervura E o raio aqui embaixo Plano de simetria Plano de simetria Vai ser este É só dar ok Ele deu um problema Vamos fazer assim Novamente Espelhar Operações Selecione a nervura Plano de simetria Selecione este plano Agora ele aceitou Ok E vamos repetir aqui Os raios Às vezes acontece isso Ou tente Espelhar 5 Ou quando é assim Podemos espelhar Também Por faces Às vezes por faces Ele aceita Espelhar o raio Também Sem problemas Vamos deixar assim Criar esboço Nesta face Em criar Vou fazer Uma ranhura De centro a centro Vou pegar este ponto E este ponto Vamos fazer assim Daqui aqui é 65 Ok 25 Ok Vou alinhar Este ponto Com este Centralizamos Esta medida É 30 Concluir esboço Extrusão Selecione aqui É só cortar Menos 60 Ele já cortou Ok Em modificar Champ Vamos digitar 3 3 por 45 Graus Arredondamento Eu vou selecionar Aqui As arestas Vou colocar 3 Meninos E vou dar Ok Ou pode colocar 5 Se quiserem Acho que não Falta mais nada E assim Finalizamos Mais um modelo Aqui no Fio João 360 Vou colocar Aparência Aço acetinado E vou fechar E assim Finalizamos Mais um modelo Para treinarmos Aqui no Fio João 360 Eu queria agradecer A todas as pessoas Que estão assistindo As minhas aulas Enviando mensagens Sugestões Se inscrevendo No canal E mais uma vez Muito obrigado A todas as pessoas Que estão me ajudando Muito obrigado A todas as pessoas De todo o Brasil Que estão assistindo As minhas aulas E muito obrigado A todas as pessoas De todos os países Que estão me acompanhando Quem gostou Dessa videoaula Deixe seu like Para me ajudar E ajudar Outras pessoas Mais uma vez Muito obrigado A todos E até a nossa Próxima videoaula E até a nossa